Aos guarda do Brasil, Zezinho Barros! Toca o seu sucesso! Ela me deixou e foi morar com guarda Ela me deixou e foi morar com guarda Tanto que eu gostava daquela malvada Ela me deixou e foi morar com guarda Ela me deixou e foi morar com guarda Tanto que eu gostava daquela malvada Ela me deixou e foi morar com guarda No dia que o guarda souber Que ela não sabe nem fazer café No dia que o guarda notar Que ela não serve nem pra ser mulher Ele vai e manda ela embora Ela vai querer voltar Mas pra deixar de ser malvada Eu mando ela voltar pro guarda Ela me deixou e foi morar com guarda Tanto que eu gostava daquela malvada Ela me deixou e foi morar com guarda Ela me deixou e foi morar com guarda Tanto que eu gostava daquela malvada Ela me deixou e foi morar com guarda No dia que o guarda souber Que ela não sabe nem fazer café No dia que o guarda notar Que ela não sabe nem fazer café Ela me deixou e foi morar com guarda Ele vai e manda ela embora Tanto que eu gostava daquela malvada Ela me deixou e foi morar com guarda Ela me deixou e foi morar com guarda Tanto que eu gostava daquela malvada Ela me deixou e foi morar com guarda Aê, o Zezinho Barros vem pra casa